Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando depois, ou boa tarde para quem está assistindo hoje, dia 11 de março de 2022, mais essa edição do Som e Movimento, que está sendo na verdade pré-gravada, por isso que vocês podem observar que embora, como sempre é nosso hábito aqui, todas as cores das identificações estejam em branco, porque é sexta-feira, a gente na verdade está gravando antes, por isso que a gente também não está de branco, porque senão Jorge Lampa e eu estaríamos de branco por ser sexta-feira. E hoje a gente começa mais um Som e Movimento com a presença do meu querido Jorge Lampa, que é a pessoa que está presente em toda essa trajetória que faz fazer, chegar a esse programa aqui, da Live de Som e Movimento. Hoje eu estou meio titubeante, mas vamos lá. Vamos pegar e botar logo a vinheta, porque senão vou me atrapalhar mais ainda e é capaz até de eu trocar a vinheta. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Está bonita a vinheta A gente sempre ambiciona a fazer tudo direitinho Mas aí chega na hora Mas eu sempre começo lembrando disso Que eu acho que é muito importante sempre lembrar Que esse é um projeto de extensão Do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas Da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Lugar em que eu e Jorge Lampa Temos o prazer e a subida honra de trabalhar E a alegria de trabalhar Porque o Jorge, que está aqui comigo É um dos maiores entusiastas que conheço desse centro É uma pessoa de um entusiasmo excepcional O Jorge, inclusive, estava lá No momento inicial de tudo No sentido de que Não é que ele estava lá no começo do Secult Mas o Jorge é uma das primeiras pessoas que encontrei E logo que ele chegou Eu estava chegando meio junto A gente chegou na mesma turma, né, Jorge? Acho que eu cheguei um pouco antes Você chegou um pouco antes Mas no dia 27 de abril Quando eu fui lá assinar minha posse Você já estava lá É verdade Você já estava lá com a galera de música Mas aí, tempos depois Teve uma primeira manifestação nossa Na frente do Teatro Dona Canô E aí eu vou botar aqui Eu faço questão de mostrar Quando foi que a gente tocou primeiro Porque aí a gente já começou A amizade já com o Picolé aí Tocando Zabumba, né? Eu tocando Triângulo E o Jorge já apresentando o seu repertório Depois tem uma outra foto Que eu não consegui achar aqui Que é a foto daquele São João da gente Lá no Estela Muti, né? Que era naquele outro colégio Ah, sim Corredor lá no fundo Atrás da igreja Atrás da igreja Que a gente também Da Igreja da Purificação Que a gente também fez o São João Aí começou a rota dos São João Teve um São João, inclusive, de 2019 Antes da pandemia Que foi aquela festa de São João Acho que foi de 2019 Que foi uma tremenda festa Foi o dia que levei bateria Terminou, para vocês terem uma ideia Terminou já mais tarde O pessoal, a moçadinha Toda do curso Tocando Legião Urbana Lembra disso? Nem você estava nessa história Acho que nesse fim Nesse fim você não devia estar Mas, enfim Rolou de tudo Tocaram Raul Fazendo esse equilíbrio próprio E foi uma noitada fabulosa Foi... E aí, assim Desde então Sempre nas épocas de São João O Jorge Eu tenho vários amigos que são Jorge O Jorge é um dos amigos Cavaleiros de Jorge Que sempre puxa essas coisas E ele, além de tudo Também coordena Deixa eu dar a ficha aqui, né Jorge? Opa! Ele coordena A nossa licenciatura em música EAD Ensina à Distância Então, você, por exemplo Que está assistindo esse programa E que está em outro estado do Brasil E pensa, de repente Fazer licenciatura em música popular EAD existe Eu estou aqui com o coordenador Ele vai falar depois Um pouquinho sobre isso E também Ele é Coordenador Do projeto de extensão Que é Clube da Canção Que é um projeto também Que eu adoro Que eu já participei diversas vezes A gente já trouxe lá O Edivaldo Santana Uma vez Para o Clube da Canção E tudo Enfim É um... O Jorge é uma corrida Um corre dentro do Secute Bem forte Jorge, muito obrigado por ter vindo Muito bem-vindo Aqui ao Som em Movimento Eu queria que você começasse Contando para a gente Como foi Aquelas coisas assim Bem óbvias Deixar aqui um banner Para lembrar para as pessoas Os dias Sempre é bom lembrar E lembrar também Aproveitar Fazer aquela ladainha De todo youtuber Quem não se inscrever no canal Se inscrever no canal Clicar no sininho Dar ok E fazer comentários E dar um like para a gente Porque embora a gente Já tenha atingido o primeiro K Mas a gente ainda precisa ir muito longe Está bem no comecinho aí Então Jorge Eu queria começar Perguntando para você Sobre essa história De você como violeiro Porque eu já te conheci Dessa forma E com toda essa construção Do Jorge Lampa Dessa personagem Que você Constrói constantemente E que é muito inspirada Na cultura popular E sobretudo na cultura popular Nandestina A gente estava falando antes Você nasceu no Mato Grosso Que foi Criou-se no estado de São Paulo Mas você tem Esse passeio Pela cultura popular Então conte um pouquinho aí Dessa história De como você se tornou Violeiro E professor de viola também De violão E tudo mais Ô Lúcio Obrigado aí pelo convite É um prazer Está cheio de assuntos A gente cheio de assuntos Porque você está falando Dos cursos E o próprio nome Da programação Live de Som e Movimento Eu lembro da gente Muito Na construção De um outro curso Muito querido Muito acalentado Que é a LIA A Licenciatura Interdisciplinar em Artes Que também tem uma versão EAD Mas enfim Eu não perder o fio Que foi Que foi a origem Inclusive Dessa Live de Som e Movimento Porque originalmente Era uma disciplina Chamada Oficina de Som e Movimento Que ia dar E que acabou virando No meu caso Ela não virou Ela continua lá Oficina de Som e Movimento Mas Eu puxei Um caminho Para cá Para fazer isso aqui Mas diga Desculpe E uma outra coisa Muito bacana Que você trouxe Naquele momento Eu não quero me sair Não nem me perder Mas também Depois a gente volta Nesse assunto Que foi a ideia De um conceito De uma ideia De um modo de ver As coisas Que era o conceito De Interartes Que a gente fala lá De LIA Mas que na verdade É da música É do Secult É de tudo Então daqui a pouco A gente volta Nesse assunto Porque eu não quero fugir Do que você propôs inicialmente Só para fazer esse agradecimento Para celebrar também Essa convivência da gente Lembrando desse momento Do Clube da Canção Eu devo até ter imagem aqui Depois eu compartilho contigo Mais uma apresentação Que a gente fez Do Clube Você tocando bateria também E o Vários colegas cantando E as professoras também A Tati Apresentando Fazendo comentários Mas enfim São lembranças E deixa eu voltar Na pergunta que você fez Ô Lúcio Tem uma coisa aqui Para mim Como você falou Eu nasci Olha só Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Meus pais são de Minas E na época Em 1961 Que foi quando eu nasci Já faz um tempinho Então naquela época Ele foi transferido Para trabalhar em Campo Grande Morava em Minas Aqui na região Aqui Eu estou na Bahia Mas o coração está lá Por isso que eu falo aqui Então o coração Fica voando para lá e para cá E eles são da região Do sudoeste de Minas Uma região bonita Muito perto da Serra da Canastra Muito perto do Rio Grande Aquilo é lindo Então ali é a cidade de Passos Onde meu pai É originário Minha mãe de São Do Carmo do Rio Claro Eu ia falar São Sebastião do Paraíso São meus irmãos E eu com aquela coisa Falei Poxa vida Carmo do Rio Claro Não é Carmo de Minas Não, né? Porque tem Carmo Vários Carmos lá Eu acho que Carmo No estado do Rio Que é o Carmo Fluminense Que é a terra de Onde nasceu de Esmonte, né? Depois tem Carmo de Minas Ia ser outro Carmo É, tem Carmópolis Tem um bocado de Carmo aí Mas lá é Carmo do Rio Claro É a terra do Gabriel Vilela Diretor de teatro, né? Que trabalha muito em São Paulo Trabalhava, enfim Há tempos também Que eu não tenho contato Com o trabalho dele Mas ele é de lá O Carmo é uma cidade pequenininha Passos também Não é gigante Mas um pouco mais Enfim E nessa época Meus pais se transferiram para lá Para Campo Grande Que na época Era uma fronteira do Brasil Hoje já é um Sei lá Eu tinha um professor de geografia Que falava que Para esses lados Cunha da Campo Grande Que era roça E que lá para cima Era faroeste Pois é Na época Tinha essa imagem De um negócio muito difícil Na época ainda não era Era um estado só, né? Mato Grosso Não tinha se separado Em Mato Grosso Mato Grosso do Sul Eles contam Meus pais contavam Eu muito bebezinho, né? Vim de lá muito bebezinho Então não lembro Não tenho memória Dessa época Eles falam que não havia Luz elétrica E meu pai conta umas histórias Assim de Piracema De Dourado No Rio Coxim, sabe? De natureza É uma natureza exuberante Que acho que infelizmente Foi muito vilipendiada Assim Mas enfim É E de lá A gente vai para São Paulo Então por que eu estou falando isso? Porque São Paulo Para mim tem um monte Porque a minha história, né? O estado de São Paulo Morei muito tempo na capital Depois morei em Ribeirão Preto Estudei Morei em Campinas Morei na Baixada Santista Basicamente nesses lugares aí Antes de vir para Santo Amaro Todos no estado de São Paulo Vindo para Minas Passear Ver a família Praticamente morando lá Durante as férias Aquelas coisas Então Eu tenho essa coisa para mim Assim muito Já tive um momento de falar Poxa vida As minhas raízes E aí Elas são errantes mesmo, né? E acho que Tem essa Cada pessoa tem sua história E a minha é essa Até depois Sei lá Tem uma canção aí Que se a gente for cantar Não, a gente vai Vai cantar Uma vez eu entrevistei Quando Com a saudosa Jerusa Pires Ferreira Que foi uma professora A gente entrevistou O Paçoca Então Estou lembrando Porque Essas entrevistas Assim É muito legal Entrevistar A violeira Porque sempre tem O acompanhamento musical E eu vou fazer questão Que você também não faça Mas siga lá Mas essa canção Até só lembrar Esse verso Depois a gente volta Que diz isso Se de fato O cidadão é Mais do que planta Ou boiada É dentro do coração Que as suas raízes Estão fincadas E é bem o meu caso Assim, né? Não ter essa relação física Tenho mais com São Paulo E tal Mas acabo que sou Um cara de raízes errantes mesmo Mas em São Paulo, Lúcio Eu lembro muito Assim Em várias ocasiões Da cultura nordestina Chegar com muita força Com muita força E ao mesmo tempo Naquela cidade Que a gente conhece E a gente sabe Inclusive Que tem uma série De questões De preconceito De exclusão Então ao mesmo tempo Que é uma cidade nordestina São Paulo É um estado nordestino Totalmente É a maior comunidade nordestina Fora do Nordeste Fora do Nordeste, né? Depois morando na Baixada Eu tive a oportunidade também De conviver, por exemplo Com Vicente de Carvalho A gente tocava muito Fazia algumas festas, né? Forró Tem uma festa grande Maravilhosa lá É um borró imenso Esquecendo o nome agora Mas era Feito em Vicente de Carvalho Que é Guarujá Mas é um bairro Retirado de Guarujá Com a presença nordestina Muito grande Cubatão Que é uma cidade ali Da região da Baixada E também Por conta dessa migração Que foram Situações econômicas De privação De exploração Mas essa população Está em São Paulo, né? E essa cultura Está lá Eu falo sempre disso E eu, de certa forma Tinha acesso a isso Lá, claro É a cultura Das pessoas que foram para lá Construir suas vidas Mas isso tinha Eu lembro de uma época Você deve também Ter essa lembrança Da gente ver muito Repente no centro de São Paulo Opa! Do lado de São Beto Vira e mexe Eu fazia umas excursões Para o centro de São Paulo Para ouvir o som Depois isso Por causa do som Eu tenho muita lembrança Disso no Rio de Janeiro Porque nos primeiros 20 anos meus Assim, de adulto Eu passei no Rio de Janeiro, né? Então, tinha uma dupla De coco de embolada Que eram duas mulheres Que, como sempre Acontece com as duplas de coco Elas se xingavam Mutuamente, né? Uma falava que E elas eram irmãs gêmeas Isso é que é mais louco E uma falava que Uma falava da mãe da outra Não é sendo irmãs, né? Só a mãe tem um nariz torto E manca de uma perna E não sei o quê Que são coisas, às vezes Assim, pavorosas, né? É, chega num ponto Que não teriam Consideradas de mau gosto, né? E politicamente incorretos Aquilo vinha num jogo, né? Eu conheci Eu tive a sorte de conhecer isso E de saber, né? Porque passei algumas vezes Pela Feira de São Cristal Saber de caju e castanha Dessas figuras, assim Que andaram circulando Pelo Rio de Janeiro também Porque houve um tempo Que essas duplas Fizeram esse trajeto, né? Iam para São Paulo Por causa das gravadoras Ali na Sé, né? Que tinha Ainda tem, eu acho, até hoje Tinha umas gravadoras ali Que gravavam esses discos populares E iam para o Rio de Janeiro Onde tinha muito bom Movimento de praça Em São Paulo Isso é um pouco mais reduzido Porque as pessoas Se fecham isso nas suas casas Mas sim Depois, quando eu fui a São Paulo Eu vi isso Muitas vezes Principalmente na Praça da Sé, né? Que é o grande ponto de encontro Disso Dos cantadores Eu lembro que a gente Enfim, tinha essa coisa Enfim, tinha muita música de rua, né? Isso acabou se perdendo um pouco Acho que por causa até Enfim, de uma série de coisas Da vida social da gente Da sonorização das lojas E tal Mas eu lembro que era um barato Era uma viagem sonora, né? Ir para o centro Você via aqueles músicos Que tocavam Enfim, às vezes Eu lembro de um músico Tocando com latas de água, sabe? Isso é um negócio assim Como é que eu posso dizer? Sei lá Performático, né? Gente, tocando com folha E muita dupla De repente Embolada De repente de viola E tal E aqueles forrós imensos, né? Patativa O Asa Branca Que são grandes centros De reunião Da população nordestina Em São Paulo Para dançar forró O Centro de Traduções Nordestinas Que é no bairro do Limão Sim Mas você concorda Que isso durante muito tempo Foi uma coisa Que se processava Dentro da comunidade nordestina, né? Aí veio uma geração Ligeiramente posterior à nossa Que é a geração do Fabio Leão Que, aliás, esteve aqui Eu vou deixar um card aqui Justamente da passagem dele aqui Pelo canal O Fabio Leão esteve aqui E o Fabio Leão me contava sempre Que ele, já nos 20 anos dele Na idade adulta dele Ele costumava ir direto Para o forró Já ali na Em Pinheiro Henrique Schalmann Naquela região ali Ou seja É quando O boomerang Do Chico Science Chegou Em São Paulo Lá pelo meio dos anos 90 E virou pelo avesso a cidade Então aquela música Que antes era objeto De tanto preconceito Passou a ser a música Que é uma certa elite estudantil Passou a curtir E frequentar E aí o forró Estourou Em São Paulo O que passou a se chamar De certa forma Eu comecei uma vez com o Paulinho Ele disse que um movimento Muito parecido aconteceu Em Belo Horizonte Mas lá em São Paulo Teve muito essa coisa De denominar esse forró Esse movimento De forró universitário Forró universitário O que acontecia? Tinha... Oh, meu Deus Eu estou às vezes com a cabeça Meio dando um... Mas você lembra de um forró grande Que tinha ali em Pinheiros Que tinha o... Que tinha o... Que tinha o... Mas tinha o Projeto Equilíbrio Projeto Equilíbrio Projeto Equilíbrio Imenso Que também foi depois... Passou... Foi Cavear também Foi... Cavear, é Ali no Largo da Batata Que é um enclave nordestino Bem lembrado É o final É o bachio das terras Que eram originalmente Do pai do Oswaldo de Andrade Tudo era dele Aquela colina Do Cerqueira César Que chamava E que é o bairro de Pinheiros Exato Então naqueles bachios Era onde ficava concentrada A população nordestina Que não podia morar No lugar seco Tinha que morar no... Nicolau Cevichenko Conta essas histórias Do pessoal que tinha que ficar Nos baixos da cidade Porque São Paulo é uma montanha As várzeas, né? Nas várzeas Que eram os lugares Que inundavam Mas era o lugar Que o pobre podia viver Mas nesse caso Bem lembrado Foi ótimo você lembrar Porque era um movimento também Que ao mesmo tempo Começou a atrair Por isso o forró universitário E essa proximidade da USP, né? Porque assim Você atravessava a ponte ali E já estava na USP No campo Nesse campus imenso da USP Mas era um polo Que é meio de atração Dessa rapaziada Como você disse Da geração do Fábio Isso foi anos... 90 Dos anos 80 para 90, né? É, exatamente É, 90, sim Mas... Agora você cria da USP Você estudou na USP Ou na Unicamp? Eu estudei nas duas Porque eu fiz biologia na USP Olha isso Mas foi bom porque Enfim, na verdade Eu comecei a estudar Em Ribeirão Preto Quando eu morava em Ribeirão Preto Eu entrei no curso de biologia lá E foi de lá Foi de lá Enfim, era um péssimo aluno de biologia E acabei tentando ir para... Dar continuidade Indo para São Paulo, né? Então eu fiz lá em Ribeirão E fiz na USP de São Paulo também Mas acabou que a biologia Eu... Ah, muito menino, né? Enfim Eu me organizei, assim, cognitivamente Depois, já mais orientado, assim Se oriente, rapaz Eu fui fazer a música na Unicamp Que foi muito legal também Foi muito legal Porque foi o primeiro curso de música popular, né, Lúcio? Isso é outra coisa mais notável, assim A Unicamp E em 89 Eu entrei em 90 Mas em 89 A Unicamp abriu a primeira turma Do primeiro curso de música popular no Brasil Então isso é uma coisa que às vezes até se discute Eu já ouvi opiniões dizendo Ah, mas para que curso de música popular? Para o seguinte Para permitir que uma pessoa como eu Entrasse Para permitir que uma pessoa que toca viola caipira Entrasse Para permitir que um saxofonista de jazz Ou uma saxofonista de jazz entrasse Porque até então Você chegava nos cursos de música Ditos de música Mas que esconde uma grande questão aí Que assim Não, não é de música É de um determinado tipo de música, né? E isso criava uma exclusão Para quem não praticava Esse determinado tipo de música Que era principalmente a música de concerto, né? Ou instrumento Ou produção Ou regência Mas você acaba tendo até alguns constrangimentos A gente tinha muitos exames de aptidão Então se você chegasse com um violão em alguns Será remetido para aquela cena Do século XIX, né? Até anterior Mas enfim Do memória de sargento de milícias Onde o sujeito chega com um violão E ele é tratado como malandro Ótimo Que honra Né? Mas não... Na última live que teve aqui Que veio o DJ Alquimix Que é o meu ex-aluno Michel Que é dono da fábrica Vinil Brasil E do selo Vinil Brasil Que acabou de lançar, aliás Um disco Da banda de Pífano de Caruaru Olha, que legal Maravilhoso Um disco maravilhoso E ele estava falando Da Universidade Livre de Música Que eu acho que já é Uma espécie de resultado disso, né? Sim, sim Uma cria Um fruto desse processo, né? E ele entrou na música por esse caminho Que já é uma coisa assim Que não tinha exigências iniciais na entrada Que você não precisava fazer provas específicas Era um negócio Era lá na oficina Oswaldo de Andrade Na época de ouro daquilo lá, né? Exato E a gente estava conversando sobre isso Estou aqui anotando também Para botar o card da entrevista Ah, que legal Não, e que permitia esses ingressos Dessas vocações, dessas carreiras Porque até então elas ficavam meio Impossibilitadas, né? De estar ou na universidade Ou no curso da oficina Da Universidade Livre Que na ocasião Acho que era um curso Ou no nível de ensino médio Mas era um curso muito interessante, né? E ainda é Não sei como é que está hoje Mas eu lembro que depois Foi tendo algumas alterações Ele entrou logo no início, né? Porque o Tom Jobim era o reitor O Jobim foi uma espécie de Como é? Reitor, né? Patrono Reitor honorário, né? Da coisa Mas era um projeto muito legal A gente tinha Nem sei, Lúcio Desculpe a minha ignorância Mas nem sei em que pé que está Mas, por exemplo Muito legal Da Jazz Sinfônica, né? Que era uma Aquilo que a gente buscava Assim, como artista Como musicista Quer dizer Que você pudesse ter Campos variados De experimentação Então não necessariamente Uma orquestra Que precisasse ser Só de um tipo de repertório Então a gente tinha A Jazz Sinfônica O Ciro Pereira Olha para você ver Que era o Grande arranjador Da Jazz Sinfônica Era professor da Unicamp Então a gente tinha Um time assim De gente fabulosa, sabe? Foi muito legal Foi muito legal Eu estava perguntando Da USP para você Porque, assim Muitas vezes A gente trabalhando junto Você trouxe Aquela bibliografia Luiz Tati A questão da canção Você trouxe Como se diz Zé Miguel Wisnik Sim E aí eu achei que Eu ficava sempre Com essa impressão De que você também Um pouco cria Desse pessoal Que também se notabilizou Nesse momento Quer dizer Claro Estavam todos aí Mas durante os anos 80 O Tati estava muito voltado Para o Grupo Rumo Para aquele projeto E aí depois Isso foi caminhando Junto com a atividade Acadêmica dele Mas o principal Da produção dele Como teórico Vai se desenvolver Dos anos 80 para diante Justamente mais ou menos Na época que você Está se referindo Quer dizer Eu acho que foi Um quadro formador Também Não, mas ali É interessante isso Não querendo entrar Muito nesse detalhe Enfim Não pegar Mas eles são professores Da Fefe Leste Eles não são professores Da música Eu não quero também Sim Enfim Para não parecer Que USP Unicamp Música Mas na verdade Falando isso Claro Quando eu prestei Vestibular Eu nem prestei ECA USP Porque eu sabia Que um cara Que tocava violão Que tocava samba Que cantava Que isso nessa hierarquia De Enfim De valoração Da Atividade musical Até na Unicamp Também tinha Uma coisa Meio assim Sabe Que quem era cantor E não era Diretamente instrumentista Solista Do seu instrumento Tem uma coisa Mas na USP Era um Na ECA USP Na música Era ventilado Para nós Como uma coisa Assim Meio que Olha Vocês aí De música popular Nem passem na porta Mas o Visnik O Tati São influências Desde então Porque quando o Visnik Lançou o som E o sentido Aquilo foi uma espécie De revolução Para a gente Que mexia com música Foi um livro maravilhoso Um livro Que abriu a cabeça Abriu caminhos Abriu possibilidades Porque justamente É um livro Muito Faltado pela diversidade Ele vai falar De Stravinsky Mas vai falar De Baile Do Gamelão E vai falar Dos cantadores E tal Com uma perspectiva Maravilhosa E o Tati Bom que você lembrou também Porque é meio que O patrono Do que eu De certa forma Tenho praticado mais Que é O estudo da canção Para mim Eu busco muito O estudo Pelas duas maneiras De interpretar Eu fico sempre Fazendo essa propaganda A interpretação Analítica A interpretação Do comentário Do entendimento E a interpretação De cantar Também E fazer com que As duas Se alimentem Então Eles foram Muito Lúcio Porque é isso que eu te falei Na época Eu fazia biologia Então estava Tocando violão Mas logo em seguida Teve uma coisa Que aconteceu Na USP Mesmo Antes da Unicamp Que foi muito importante Para mim Que eu entrei No coral Da USP E eu frequentava Uns grupos Muito legais Muito Ventilados Também Que estavam trabalhando Com uma coisa bacana Na época Que era o coral Cênico Era aquele coral Que além de cantar Se movimentava Tem um diretor Tem até hoje E na época Ele trabalhava muito Com a gente Que era o Reinaldo Puebla Puebla Se não me engano É argentino Eu creio que é argentino Mas enfim Ou argentino O chileno O uruguai Mas acho que é argentino E o Puebla Ele tinha essa perspectiva Depois dirigiu vários grupos Assim, cênicamente De fazer a movimentação Isso para mim também Foi muito formador Porque foi uma coisa Que eu peguei E meio que falei Não, eu quero cantar E quero me mexer Andar para lá e para cá E falar um texto Enfim, se for possível Essas coisas Então esse coral Foi muito Então acho que aí Bacana o que você falou Porque aí a gente Bebia muito Nas coisas E não só E eles escreviam Principalmente Tati E Wisnik Mas nas coisas Que eles faziam Super bem lembrado Principalmente o Tati Na época Porque o Wisnik Ele passou a ser Mais presente Mais atual Um pouquinho depois Naquela época O Tati estava muito junto Com o Grupo Rumo Com a promoção De uma ideia De canção Que enfim Toda a vanguarda paulistana Tem essa história Promoção de uma ideia De canção Que pudesse ter Ao mesmo tempo A experimentação E ao mesmo tempo O elemento fundamental Da canção Que de resto Já existia Na canção De outros artistas Dispersamente De outras formas Porque no final das contas Você vê Que os primeiros trabalhos Que ele depois Deixa de lado Alceu Valença Tem muito essa característica Também E assim por diante Quer dizer Durante muito tempo Na obra do Caetano Veloso Você encontra isso Na obra do Chico Buarque Aqui e ali Mas encontra também Quer dizer Então tem um Eu me lembro De pessoas falarem Em São Paulo mesmo Da sofisticação Da canção popular E é por isso Que no dia 27 de abril De 2016 Quando eu cheguei Uma das coisas Que me entusiasmava Quando eu ouvi vocês Falando lá No palco Do Dona Cano Sobre o curso Eu disse assim Poxa Finalmente Vai ter esse curso Onde você possa discutir Essas coisas Quer dizer Essa tremenda coisa Sofisticada Que é o cancioneiro brasileiro E como a gente construiu Inclusive Toda uma poética Que vale inclusive Para a própria Para a própria literatura brasileira Uma poética Ligada à música popular Acredite você ou não Mas um dos primeiros cursos Que eu fiz Logo que eu entrei Na faculdade de letras Em 1979 Foi um curso Com um cara Que tinha Um professor Que tinha Depois eu nunca mais Sou dele Lá do Rio de Janeiro Chamava Castelar de Carvalho Ele andou escrevendo Umas coisas Sobre essas canções E era um curso Sobre canções Sobre letras de música Que ele dava No real O gabinete português De leitura Imagina Aqueles bem bonitosos Aquela leitura bonita Exatamente Todo amorista E ele Ele deu um curso lá Sobre a canção popular Que legal E tinha uma voz em cima Enfanhosa Mas era muito Para quem estava chegando Isso fazia parte Do conjunto de novidades Da época Começo dos anos 80 Quando veio essa coisa toda Da multimídia Da mistura de linguagens Isso vinha junto Com a abertura E tudo isso Tinha esse entusiasmo Finalmente Essa forma Tão sofisticada Que é a canção popular No Brasil Que é Muitas vezes Muito mais sofisticada Que muitas canções Populares europeias Que já perderam muito Da característica medieval Delas Já se desgrudaram Essa canção popular No Brasil Essa forma Extremamente sofisticada Que gerou Coisas extraordinárias Ela passou a ser tratada Do jeito que merecia Como uma expressão Sofisticada Da cultura Então isso Isso é o que me entusiasmou Ao ver que isso Estava presente aqui E aqui Juntando com todo Esse universo Baiano Mas você já estava ligado Por exemplo Na Bahia Você faz capoeira E você É quase um Baiano também Porque você fica Você mora em Santo Amaro Eu devo dizer Que o Jorge Lampa É um dos poucos professores Que moram mesmo Na cidade do Campos Tem muitas professores Que não moram lá Eu moro em Cachoeira 40 quilômetros Não é tão longe Mas E você é muito Enfranhado na cultura Você O Matic Essas pessoas Que são muito Enfranhadas na cultura Do Recôncavo E você já tinha Essa história Com isso Quando você estava Fazendo Esses cursos Você já tinha Se tocado Do samba de rodas Essas coisas todas De certa forma Assim Do que é mais específico Aqui Que a hora que a gente chega A gente toma aquele Aquele banho Aquela Balde bom De água na cabeça Porque É caudaloso mesmo Eu não tinha Enfim Não tinha porque Acabei tendo aqui Eu tive É engraçado Eu lembro Claramente De uma Experiência Porque eu tinha aula Com o Fernando Faro Lá na Unicamp Sim Ele era nosso professor De História da música Popular brasileira Sei Porque a gente Também É bom Falar As pessoas Estão ouvindo Fernando Faro Era um produtor É simplesmente O cara Que Fez o programa Ensaio Exatamente Maior antologia Existente da música Popular brasileira E televisionada É um negócio Todo mundo Quem não foi Entrevistado No ensaio Se sente Assim Se roi de inveja De quem foi Porque realmente Você entrou ali Você entrou Para o Ele faz um papel Um pouco semelhante Ao Museu da Imagem do Som Exatamente De uma riqueza Muito grande E ele tinha toda Uma linguagem própria A iluminação Fazer as perguntas Em off Não é como Uma traqueando aqui Fazer a pergunta em off O cara ficava Tem aqui no YouTube Viu gente Eu vou botar aqui Tem Tem Não sei se no site do Sesc Tem Mas no YouTube Tem várias Tem várias Tem várias Eu vou botar um link E ele fazia pergunta Em off Você não havia perdido Então o cara ficava esperando E aí falava Tem um muito lindo Agora falando isso Eu lembrei Daquele sambista Baiano Que fez Que fez um samba Que fez um sucesso tremendo Nos anos Nos anos 70 Muro afunda no mar É Acho que é um trio Devo até ter aqui Mas acho que são três sambistas O Batatinha Isso E meu Deus Como é que é o nome desse sambista É o nome Edivaldo Alguma coisa Eu sempre esqueço o nome dele Mas é um Fabuloso sambista É não Os programas Fabuloso E essa Fideraldo Gentil É isso Isso Fideraldo Gentil Ele tem um ensaio Eu vou pegar até aqui Já vou deixar na agulha Para depois botar esse Link para o pessoal Ver O que vale a pena É Esse cara É Não Os programas dele São clássicos E assim Tem É isso que você falou Tem Elis Tem Gonzaguinha Até engraçado Só parênteses Também Eu vou Mas depois eu volto Quando passou o filme Do Gonzagão E do Gonzaguinha Como é que chama Enfim De pai para filho Agora não lembro Mas aquele filme Eu adoro Achei lindo E eu lembro Da interpretação Do ator Que é Júlio Não lembro O sobrenome dele Mas é Júlio Alguma coisa Um ator fabuloso De cinema Que é um cara maravilhoso E eu lembro Que na época Eu olhava assim E falava Não Ficou muito legal Ele canta No filme Você vê que é uma cena Que é ele cantando Porque você vê É som direto Ele está na beira De uma lagoa Mas ele Não sei Tem alguma coisa Que eu estou achando Que não parece Muito o Gonzaguinha Por causa da minha memória Aí eu fui ver O programa De Fernando Faro O ensaio E falei Caramba É mesmo Eu que não tinha lembrado O jeito Toda A corporidade Dele Era um excelente Atorio o Gonzaguinha Então fui nessa fonte Que é muito engraçado Tem isso que você falou também Porque a gente só ouvia A resposta Não é Lúcio Estava lá a pessoa conversando Vamos supor Que eu estou conversando Com você aqui Silêncio E de repente Eu respondo Não Lúcio Realmente a USP Só que tinha umas coisas Muito raramente Que você fala Pô o que será Que ele perguntou O dele Sobre o Tim Maia Por exemplo É muito incrível O programa Sobre o Tim Maia O ensaio Deixa eu pegar aqui O ensaio Já vou botar aqui Para o pessoal E o Tim é uma figura Não é Lúcio O Tim É sensacional Porque Ele O Tim Fez vários Ele fez mais de um ensaio E tinha intimidade Com o Faro E num desses ensaios Mais antigos Ele botou a câmera Mais perto Porque ele depois Quis fazer Com banda Com iluminação E tal Meio perverteu A coisa Do Pedro Proposta Mas dos primeiros Tem uns mais antigos Em que aparece Você vê os poros O Faro tinha uma coisa genial De botar a câmera De botar a câmera grudada Fechava a câmera Na cara Com uma luz só Tem um do Paulinho Da Viola Também Que é muito massa São notológicos Elisa Elisa É uma coisa Impressionante Eu lembro de uma coisa Vou voltar lá Para onde a gente saiu Que era a aula Do Faro Na Unicamp Mas eu lembro de outra coisa Impressionante também Lúcio Que é assim O programa de Elisa Regina Primeiro que naquela época As pessoas fumando No estúdio Cantando Elisa e o Flexinata Gravando E tal Com o cigarro do lado Mas a Elisa Tem uma coisa Que ela está falando E de repente Ela começa a cantar E a banda entra Ou seja É denotativo De um ouvido Que aquela mulher tinha Porque normalmente Você que está cantando Fala Maestro Lá maior Ela não Ela dá Elisa Ela já sai Sei lá Que música Que era Talvez Atrás da Porta Aquela maravilha Que ela canta Como ninguém Mas ela sai cantando Aí César Entra A banda Entra Nossa Que que é isso Que computador Impressionante Então É mais uma vez Eu maratonei Porque o acervo Da Elisa Está sendo posto No Youtube E eu maratonei Outro dia Umas coisas Da Elisa Fiquei até de madrugada Completamente hipnotizado Por ela Porque é uma coisa Assim É muito estranho Porque é um negócio E ela cantava Por exemplo Isso para Dar uma dica Para o pessoal Para quem gosta De cantar Ela cantava Olhando Olhando para a câmera O tempo todo Como se estivesse Cantando para você É um negócio Assustador Parece que ela está Dialogando com você E naquele tom Ninguém consegue imitar A Elisa Por isso Porque ela era Mais do que Era uma cantora Extraordinária Com uma extensão Fabulosa Com uma afinação Incrível E além disso Com uma interpretação Perfeita Absolutamente perfeita Praticamente uma crise É a libertânia Mas deixa eu Voltar lá Que era quando Você tinha aula Com o Faro A gente era com o Erna Cara, era uma maravilha E uma dessas aulas Esse começo da Unicamp Até hoje É muito bom Mas nosso começo Tinha umas coisas Muito De lembrar Com o coração E com a alma E uma dessas Era a aula do Faro Eu lembro que numa aula E ele tinha isso também Que era engraçado Porque ele era o cara Que pegava o telefone Na época não se usava Muito o celular Nós estamos falando Em 90, 91 Acho que até já tinha Mas não era tão comum assim Mas ele ligava Para o Chico Ligava para o Vinícius Acho que já tinha falecido Mas não Vou ligar para o Chico Buarque Para a gente almoçar amanhã Nossa senhora Mas ele No meio dessa coisa toda Ele botou um dia Um disco De aboios De Vavá Marcolino Como é que é? Um disco clássico também Desses De aboio Eu ouvi aquilo E falei Cara, o que é isso? Aquele jeito de cantar Sabe? Aquela afinação Que o Fábio Leão Mais uma vez Estamos citando ele aqui Ele com a nossa Querida pesquisadora Angela Lunin Lá da Ufiba Escreveram aí Um artigo Enfim Vários textos Mostrando para a gente O que a gente ouve Como é que esses cantadores Como é que os pifes também Que são tocados lá No Pernambuco Para vários Eles têm uma afinação Da terça híbrida Chamada Uma terça que não é nem maior Nem menor Um intervalo musical Muito próprio Dessas culturas nossas E aquilo Quando eu ouvi Nem tinha uma identificação Técnica É um canta-capela No máximo é acompanhado Com alguns sinos Desse sino de vaca O Sincerro Sim 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 E Deixa eu ver se até Se eu tenho um aqui Só para lembrar Mas aí Aquele disco Está dando minha atenção Eu pedi Para lembrar Para o professor É Se você tivesse aí Um sino Seria legal Porque eu podia Dar um exemplo É Já vou lembrar Pega aí Onde que eu botei Porque Com o exemplo Fica muito mais interessante Isso é uma coisa Que é Que é realmente Incrível Assim que vale a pena Aproveita Que a gente vai poder editar E aí faz Rotei aqui Eu não sei onde foi Eu achei que estava Nessa minha mala Aqui Para que pena Os musicais Eu sei Eu sei dessa sua mala Que é Essa aqui também Daqui a pouco A gente acha Vou lembrar do canto Que era aquela coisa Eu nasci no meu setão Do nordeste brasileiro Um vibrato Uma coisa bonita Vivo na lida de gado Na mata e no tabuleiro E tenho a felicidade Na profissão de vaqueiro Aquele canto Aquele negócio Até hoje Eu acho que foi Alguma coisa Que chamou E chama mais Me chama ainda Para ir para o setão Que é do setão É do setão Enfim Lugar Do agreste Do semiárido E eu pedi Falei Professor Eu posso gravar Era um viniz ainda Que a gente usava muito Naquela época E fita cassete Ele falou Não, tá bom Eu vou deixar o disco Com o funcionário lá Muito querido também Acho que era Luciano O nome dele E aí você Ele grava para você Você dá uma fita Eu gravei Ficava ouvindo aquilo Até furar Então acho que Isso foi uma coisa Que começou Porque a gente Estava falando Dessa coisa De como é Que é essa São Paulo Nodestina Como é Que é a sonoridade Da sanfona Os toques De zabumba Aquele triângulo Que eu achava Um barato Que legal Então eu Fiquei muito fascinado Com isso E ainda Dentro da Unicamp A gente Teve um movimento De fazer uma banda Chamava-se Jambêndola Então você Até está por aí Também Mas essa banda Era uma banda De instrumentistas ali Todos os alunos Da Unicamp Eu e mais quatro colegas Um tinteto O instrumento Que você estudou Na Unicamp Foi violão mesmo Eu estudei voz Na verdade Eu tive aula Com uma professora Fabulosa Uma mestra Monstra De tudo Que se pensar De interpretação Uma brasileira Acabou se radicando Nos Estados Unidos E a Luciana Souza A Luciana Que é filha De um casal Da Bossa Nova O Walter Sousa Eles eram donos Daqueles Ela conviveu Com o Emeto Com essa turma O Walter Era dono Do Som da Gente Um estúdio Que gravava Do bom e do melhor Em São Paulo Então a Luciana Muito jovem Ainda Ingressou Como professora Na Unicamp Ela tinha vindo Dos Estados Unidos Então já estava Também com essa bagagem Toda De improvisação vocal De percussão vocal Mas muito da improvisação Ela era uma grande Improvisadora Aquela linhagem Do Bob McFerrin E de um cara Que é um mestre dela Que é o Bob Stoloff Mas muito brasileira Então ela até hoje Mesmo estando radicada lá E canta Jazz E canta tudo Mas não perdeu Esse pé Na Bossa Nova Esse pé No Baião E tudo De sorte que Quando você então Chegou aqui Você já tinha Todo esse conhecimento Dessas coisas Mas só faltava O impacto Da vivência disso Você já tinha vindo Outras vezes No Recôncavo Não? Tinha vontade Já tinha vindo No Recôncavo Eu nunca tinha vindo Tinha vindo para Salvador Para o Nordeste E ouvido Tudo isso O som da capoeira Essa sonoridade Ela tem muito isso Você se encanta mesmo Porque são coisas Que estão fora Do berimbau Que é muito tocado No Brasil todo hoje A capoeira está Esparada pelo Brasil Como um todo Mas essa coisa do berimbau Esses cantos O pif Que a gente ouvia Também um pouco Com a banda de pif De Caruaru Que se radicou Em São Paulo Então é isso que eu digo É uma São Paulo Que quando você sai Em busca desses Dessas Referências dessas fontes Tem muita cultura nordestina O Teatro Brincante Também trazia muita coisa Para a gente Com o Antônio Nóbrega O jeito dele Fazer música De ele Enfim Convidar pessoas Eu lembro que Foi o que me Deu essa vontade De fazer Principalmente forró A gente criou Uma banda De um forró Meio eletrônico Foi muito engraçado Enfim Dei toda uma história Que era um forró De baixo Bateria Guitarra E teclado E eu tocava Triângulo Tocava esses sinos Tocava essa percussão De mão Daí que vem a tua história Com a percussão Também É Comecei Eu gostava muito Achava Ficava naquela posição Meio assim De Não tinha muito Eu tocava violão de nylon Então Violão de nylon Naquele meio Tinha um amigo Guitarrista Do Pedrace Que é uma fera Também É um músico Do interior de São Paulo Piers Caba Então Piers Caba Tem toda aquela carga Da música caipira Mas um guitarrista Fã de Jimi Hendrix E tal E o grupo muito bacana Zé Negro Baixista Que é um músico Que tá muito ativo Produzindo coisas até hoje Marcelo Éferi Um grande baterista O Rogério Rochelitz Tecladista Também fantástico Depois o João Ebeta Que entrou como guitarrista Na banda Depois quando a gente gravou Então a gente tinha Essa vontade também Porque o que acontecia Né Lúcio A gente tava num curso De música popular Na Unicamp E acontecia um pouco O que acaba acontecendo Em alguns cursos Que a galera Ficava o dia inteiro Tocando jazz A gente falava Cara, adoro jazz Acho maravilhoso E não tenho nada A gente quer tocar Outra coisa A gente quer Ah, e aí a gente Então vamos tocar forró E aí a gente também Teve esse movimento De começar a ouvir Né Os mestres Dominguinhos Gonzagão A banda de pife A coisa mais Ligada às tradições Enfim Gonzagão e Dominguinhos Estão super ligados Mas mais fora Da indústria fonográfica Um pouco Enfim E tentando construir Esse negócio Aí foi, né Aí foi Aí eu virei Então agora Eu acho que é o momento certo De você contar Contar cantando Nessa história Através da Da viagem Do caminho Né Como foi esse caminho Deixa eu pegar uma Porque você falou O Paçoca Eu lembrei de uma música Que eu preciso tirar ainda Vou voltar até antes Vou voltar ainda Biograficamente Na minha casa Minha mãe de Minas Gerais As histórias do Mato Grosso E esses dias Eu lembrei dessa canção aqui Bem caipira Que é isso aqui Cheguei na Beira do porto Onde as ondas Se espalham As garças Da meia volta Senta na beira Da praia E o coitelinho Não gosta Que o botão De rosa Cai Quando eu vim Da minha terra Despedida Aparentaia Eu entrei No Mato Grosso E dei em terras Paraguaia Lá tinha Revolução Enfrentei Fortes Batalha A tua Sala de Cota Feito Aço Da Navaia O coração Fica Frito Bate Uma Outra Faia E os olhos Se enchem Da água Que até As vistas Se atrapalham Tem essa Outra Estrofe Que a Mônica Salmazo Trouxe depois Eu ouvi dizer Outro de uma história De que uma pessoa Que falou Olha eu conheço Mais estrofes Dessa música Enfim E essa aqui Vou botar Vou pegar o teu retrato Vou botar Numa medaia Com um vestidinho branco E um laço De cambraia Vou pendurar O meu peito Que é onde o coração Trabalha Ai, ai, ai Então esse Cuitelinho aí Pra mim tem a ver Com a Nício Caipira Do negócio Minas Gerais Vai pro Mato Grosso Chega em São Paulo E vira forró Né? Deixa eu lembrar Aqui um Peraí É que eu tô com esse violão Aqui tô ainda adaptando Com ele Mas tem essa coisa aqui Que eu acho bacana Porque junta justamente A poesia Do Patativa Do Assaré O forró Do Jorge de Altinho Conhecido Que fala o seguinte Vou voltar Bem satisfeito A viagem Não perdi E vou falar Com respeito Sobre uma coisa Que eu vi Eu nunca gostei De enredo Mas vou contar Um segredo E sei que o povo combina Existe aqui um problema Sobre esse amoroso tema Juazeiro e Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina E aí é um jeito legal Que eu acho também, Lúcio De juntar as duas palavras A cantada com a falada Enfim Sim Essa coisa que tá na cultura tradicional E tá em outras formas Em várias culturas tradicionais O cantar tem muitas Nos Estados Unidos Toda a música caipira De lá tem isso bastante Também Realmente Essa coisa do trovador Do menestrel Eu acho que Eu lembro de um Repente que é de Eu acho É de Ivanildo Villanova Agora não acho Não lembro quem que é o outro cantador Mas Ivanildo Villanova Que é um grande repentista Pernambucano Eles falam isso aqui Essa coisa dos versos Eu acho também Extremamente Bem construída Porque o mote era Eu também sou cangaceiro Minha arma é a viola Era o mote E ele construiu esse Esse reflete A glosa é essa aí É Eu acho que a minha arte Tem muito a ver com cangaço Minha viola no braço Me leva por toda parte Não preciso bacamarte Nem punhal e nem pistola Porque quando o verso rola Eu já venço Com banheiro Eu também sou cangaceiro Minha arma é a viola E por aí vai, né? É, você estava me lembrando De uma situação que eu vivi Numa das Uma das vezes Uma das vezes que eu estava ali Em Olinda Ali tem um Eles eu acho que ainda estão lá Um deles era cego Uma dupla de cantadores Que eles pegam todos os turistas ali E aí eu tive uma sorte Que isso já faz muitos anos Eu estava filmando o mar Assim com uma câmera Que ainda era uma câmera VHS Imagine você VHS-C E eu estava filmando o mar E de repente começou a vir A cantoria deles E se aproximando E aí eu saquei Que estava vindo E eu Tudo passou na minha cabeça Muito rapidamente Eles vão chegar Vão cantar Vão pedir dinheiro depois Que é a forma como eu sobrevisto Tudo isso E aí eu deixei Deixei eles Eles fazerem trilha Porque eu estava filmando E eles aproveitaram isso também Quer dizer Nós trocamos Eu tinha interesse em filmar E aí eu fui virando a câmera E pegando eles E eles cantavam A certa altura Diziam assim Que era para rimar Inclusive O doutor está filmando E eu fico muito contente E a câmera dele É uma gradiente Essas coisas todas Não era exatamente assim Era muito melhor Do que eu estou cantando Mas eles conseguiam pegar As coisas no ar E juntar De uma forma extraordinária E duas pessoas Que provavelmente Não sei Nem se eram alfabetizadas Porque a gente sabe Que existe Essa coisa de homens adultos Sem alfabetização ainda Mas que eram Não eram O que se chama Poeta de bancada Não escreviam Não vendiam folhetos Mas assim Eram capazes De improviso extraordinário E esse improviso Eu tenho registrado Numa gravação antiga De uma visita Ali à sede Olinda Ali naquela Naquela paisagem Deslumbrante Que é Aquela visão dali Para você ver Toda a Bahia Do Recife Da entrada Da Barra do Recife Que querem Querem botar Um monte de prédio Ali Ainda tinha O cais de estelita E tudo isso Que não tinha sido Demolido ainda Então é uma imagem Muito interessante Eu tenho ela guardada Ainda aí Com essa trilha Deve ter ficado linda Com essa trilha Ficou Ficou super bonito Mas depois eu vi Inclusive procurando No YouTube Achei que Descobri que eles Continuam Até algum tempo atrás Pelo menos Continuavam ativos Depois da pandemia A gente não sabe mais Mas parece que eles Continuavam ativos E é uma estrutura Que se repete De várias formas Agora Aqui você chega Com uma outra coisa Porque esse negócio Da viola Eu me lembro Que você fez uma vez No Clube da Canção Ou você Agenceu para eles virem Um pessoal Que fazia As violas Como que chama mesmo? A viola A viola machete Eu só queria Me ver a cabeça A viola de coxo A viola machete E você Trouxe A viola machete Essa é uma viola machete? Não, né? Não, isso aqui é um violão de 12 A minha viola ficou lá em Salvador Desculpa Eu vi que você chegou A gravar algumas coisas Com a viola machete E você descobriu A viola machete aqui Porque Eu ia dizer isso A viola machete Tem esse cruzamento curioso Da música caipira Dessa região Mato Grosso Minas Gerais São Paulo Com O samba de roda Tem a introdução clássica Do samba de roda No fundo Se você modificar um pouco Vai chegando perto da música caipira A gente tem Nossa A gente tem aqui Acho que são duas traduções Que eu fico sempre muito impressionado Que é a da viola E a de rabeca Enfim Entre várias Mas a rabeca Tem uma coisa doida Que assim Você Em cada lugar que você Vê que tem Rabequeiro Tem construtor de rabeca É uma rabeca Completamente diferente da outra Inclusive número de cordas Jeito de prender E tal Mas a viola Também Tem uma coisa Que é assim Uma ou outra Diferença de construção E no caso da viola machete Muito especial Porque é uma viola Bem pequena É uma viola Para quem Vê assim De longe Pode até confundir Com um cavaco Com um cavaquinho Por causa do tamanho dela O braço bem menor E tal E ela Também Uma viola Que passou agora Por alguns processos De Enfim De manter Viva a memória Porque a gente tinha Grandes mestres aqui Mestre Dedão Ainda tem Mestre Zé de Lelinha Mestre Zé de Lelinha Mestre Aurino A gente tem vários Tem um grande mestre Bem mais moço Mas que já é um grande mestre Da viola Que é Milton Primo Daqui de São Francisco Do Conde Então eu fico até assim Porque é uma turma Da viola machete De Enfim De responsa E eu Na verdade Comecei agora há pouco A tocar viola Viola Porque eu não estava achando É um instrumento Hoje em dia Que é até difícil Da gente achar Tem um rapaz Que é o Rodrigo Veras Que participou Desses projetos De Enfim Revitalização Da memória Da viola E hoje ele faz Umas violas muito boas Milton também Teve um tempo Liderando Uns grupos De jovens Que estavam fazendo Mas ainda Mas ainda é um instrumento Difícil E eu comprei Uma viola caipira Que ficou em Salvador Para tentar pegar Espinicado E estou conseguindo Estudando E correndo atrás Mas estou conseguindo Como é que eu diria Um certo grau De satisfação E poder tocar Com o meu mestre De capoeira Que é um grande sambador Então quando eu chego lá Com a violinha E toco E ele não me manda embora Eu já acho Que está tudo certo Se não mandou embora Se incomodou Então é porque Está indo do caminho Mas elas têm Essa similaridade As violas Do sudeste Do centro-oeste Mas tem esse pinicadinho Que é uma coisa Também meio africana Esse balanço A primeira vez Que eu ouvi isso Eu disse assim Isso é muito africano É muito Porque tem Da música africana Tem muitas Essas introduções Que propõem o ritmo Ao mesmo tempo Que propõe a melodia As duas coisas Em simultâneo Como acontece Com essa introdução Do samba de roda Que é aquilo Que depois foi Indo para o Rio de Janeiro Foi modificado E foi substituído Pelo cavaquinho Sim E foi para um caminho Um pouco diferente E que lá no engraçado Lá no Machado de Assis Tem um conto Que se chamou Machete E aí também Não sei historicamente Como é que era Esse instrumento Em relação à viola Eu acho que era Parecido A própria viola Machete É Provavelmente A própria viola Porque a viola É um instrumento De dez cordas A machete A viola machete Também Todas essas São instrumentos De cinco pares De cordas Agora o que pega Aí também No universo Delas É as afinações São completamente Diferentes O que Salva um pouco O violonista É que essa afinação Da viola machete É uma afinação Natural Uma afinação Parecida com a do violão Em outra Enfim A relação é mais ou menos A mesma Mas em outras alturas Mas não é que nem A Rio Abaixo E Cebolão E outras de viola mineira Ou viola do Mato Grosso Que aí você Enfim Oferece um outro desafio Mas elas são afinações Totalmente diferentes Então estou correndo atrás O prejuízo Tentando aprender Para não É engraçado Que isso Que aparece No samba de roda Depois some À medida que você vai subindo E vai E vai reaparecendo Como cantoria Em cantadores como esses Lá de Pernambuco De Alagoas A medida que você vai subindo O Rio Grande do Norte O que vira a cantoria E desaparece Esse tipo de canto Ou mesmo A proposição rítmica Que é outra Porque aqui você tem muito Essa presença africana Enquanto que lá mais para cima Já vai ser a coisa do vaqueiro Que é aquilo que você estava falando Do aboio e tudo mais Esse pinicato É bem mais Afrodiaspórico Embora assim Enfim Mas você vê como é que é isso É um instrumento Que vai mudando É o mesmo instrumento Praticamente Claro Um pouquinho maior Um pouquinho menor Mas sempre dez cordas Afinações diferentes E vai assumindo várias linguagens É muito interessante Essa linguagem E aí surge em você Essa personagem Que você faz Que é um híbrido Dessas coisas todas E que acabou gerando Até um disco Fala um pouquinho sobre isso Sobre essa história sua Com o seu disco Então eu gravei duas Na verdade é um Sei lá como é que chama Um EP Que são duas faixas do solo O solo Primeiramente Quer dizer Já eram canções Que eu já tinha Que queria mostrar Mas ele primeiramente Era um Nesse processo aí Um show Que foi dirigido Pela nossa colega Paula Alice Um show meio Metida performático Também Na mão dela Totalmente Trazido Porque ela fez Uma direção super fantástica Mas trazendo-se as coisas Do canto Da fala De uma movimentação cênica Então eu tirei Duas canções Que são minhas Que aí gravei E estão aí Como Eu nem sei dizer Porque agora Esse negócio de plataforma Então é um EP Mas ele é um solo Que está nas plataformas Está nas plataformas Eu vou botar aqui A capa São duas canções Fé festa Olha, estou doido Futa a cor E aí Ele aí Futa a cor E o aboio Da saudade Tem um Facebook Do próprio solo Que é Para as pessoas visitarem Já recomendo E Essa personagem Que é a personagem Que aparece também No próprio show E tudo E que é uma espécie De andarilho Que é esse Cara Que atravessa Você fica Tem uma coisa Muito interessante Porque você nunca Tem certeza Exatamente O que eu acho Desafiador E interessante Nesse trabalho seu Jorge É que você não sabe Exatamente De onde vem Ele se recusa A possibilidade Dos regionalismos Porque você é Essa pessoa Que atravessa Esses lugares Então tem um pouco Disso tudo Talvez um pouco Menos da música Do sul Porque você ainda Não teve talvez A oportunidade De pesquisar mais isso Mas certamente conhece Mas tem um pouco Um tom Dessas coisas todas E aí você acaba Não sabendo exatamente A quem você está Se referindo Quer dizer Isso é muito interessante É um pouco bom Fico feliz de ouvir Você dizendo isso Porque acho que É isso também É reflexo Dessa busca E dessa expressão Própria mesmo Que é isso Eu me sentiria Quer dizer É uma obra artística Então a gente como artista Pode fazer várias coisas Mas eu me sinto Mais à vontade Também deixando Essas raízes errantes Terem sua expressão sonora Que é bem isso E de buscar Cada vez mais Essa música do sul Que você falou Também é fantástica É uma vontade É falta de tempo Aquelas Aqueles chamam Mese, milongas É um negócio já mais Que é aquilo Que o nosso Nosso colega Solo Mendes Adora Pegar numa milonga Ele é de lá Outro dia Eu vi uma dessas Engraçadíssima Com um baterista Que dormia Eles têm muitas Essas coisas No show Nesses shows regionais De fazer Umas brincadeiras Então tinha um baterista Que dormia E ele dormia Tocando Mas ele estava Tocando aquela mesma coisa E ele dormia Tocando Não dormia Claro Era uma brincadeira E aí Um chegava para o outro E falava assim O fulano está dormindo Precisa acordar Vamos lá Fazendo E aí ele fala Usa uma gíria Eu vou acordar ele Aí chega lá Aperta e tal E aí dá um Um acorde aberto E tal Aí o cara levanta E aí começa a fazer virada É muito engraçado Quem mandou acordar Está tão bem Tem peculiaridade De cada lugar Me interessa Mas o que eu acho Que é mais fascinante É quando você começa A descobrir essas coisas Esses cruzamentos Eu nunca me esqueço Da experiência que eu tive E eu tenho tranquilidade Para falar isso Porque realmente Eu não conhecia Chego no Recôncavo E aí assisto O meu primeiro show De Roberto Mendes E aí Aquele choque Quem vê pela primeira vez Fica muito Impressionado Porque você encontra Tudo aquilo Que você já conhecia Com Caetano Veloso Com Gilberto Gil E tal Está tudo ali E você está ouvindo Da origem disso tudo Não fosse o fato De que um dos Mendes Até dá aula Para os filhos Do Caetano Veloso E tudo Mas você tem Essa situação mesmo De você tocar Num negócio Que estava Que sempre esteve ali Que ele brinca muito Com essa coisa da chula E tal Algo que estava sempre ali Que você conhecia Mas não sabia Que conhecia Ou conhecia Já filtrado Por outros Por outros autores Por outros Criadores Como o próprio Caetano Veloso E outros mais Quer dizer Pessoas que vieram Do Recôncavo Que levaram Um pouco dessa história Isso acontece até Com o mais famoso Do samba de roda Que é aquele Que a dona Edith do Prato Cantava Vamos embora Para o sertão Eu aqui não me deu Bem a viola Meu bem Essa coisa A gente já conhecia Antes do Araçá Azul E de repente Você chega aqui Quem gosta do Araçá Azul Do Caetano Veloso Tem que vir aqui Porque aí vai ouvir Toda essa história E muito mais E vai saber De onde veio Essa coisa toda E aí A partir daí Você está Querendo desenvolver Mais desse caminho Nada Estou querendo Agora preciso me jogar Porque aqui É a terra Desses grandes mestres Sambadores E as mestres sambadeiras Então a gente tem Enfim Os grupos aqui De São Braz Tem o pessoal De Acupe Mestre Sinho Eu estava outro dia Num evento Também me senti Lisonjeado Porque eu toquei A violinha ali Um evento do mestre Galo De Acupe É um mestre jovem Aluno de mestre Adoro Meu mestre E uma pessoa Fantástica Também com repertório Cultural Porque eles são Pessoas que Têm uma vastidão Como é que estava Outro dia Numa linguagem Universitária Um professor querido Também lá da UFMG Dizendo São polímatas Dominam várias Várias Facetas do conhecimento Então Mestre Galo E meu mestre Adoro São sambadores O mestre Galo Lá de Acupe Perivaldo Foi mestrado recente Agora Coisa de três meses Ele também tem um trabalho Com uma burrinha E com samba de roda E com a garotada De Acupe Com a capoeira E eu estava com a viola Lá Ele falou Vai Jorge Vai tocar E eu Ai meu Deus do céu Voou né Os mestres estão mandando Eu tenho juízo Eu não tinha coragem E aí rapaz Estava mestrecinho Lá do lado Eu só olhava para ele Acho que é um jeito De aprender também Né Lúcio Um jeito de aprender Se ele está olhando feio Você fala Putz Alguma coisa Eu não estou fazendo Certo E às vezes São coisas que Enfim Fogem Eu nunca me esqueço De uma Uma história Que me contaram Uma vez De Candomblé Que dizia assim Que às vezes O Santos Faz uma reprimenda Do cara que está tocando Tá Não quer Se ele está tocando Se ele está tocando mal O santo reclama Manda um sotaque No caso do santo Não Mas no caso do Oxalá Oxalá Olha Que me perdoe Opa babá O Orixá Chega Perto E faz uma careta Assim Você está Você está atravessando O negócio Não está bom Eu não estou conseguindo Dançar direito E tal Então assim É um sistema Extremamente rigoroso Ao contrário Do que se possa imaginar Eu me lembro também Que numa daquelas Primeiras experiências Nossa aqui Fui na festa Do Bom Fim E ouvi umas tranças Rítmicas Feitas por aquele pessoal Lá ligado Filhos de Gandhi E aqueles outros grupos Que era uma coisa Assim Isso em carro de som E tal Mas umas trançadas De ritmo Que era uma coisa Assim De entortar o miolo Assim Completamente louco Pois é E os caras sabem Fazer isso Então você ser admitido Num ciclo desse É muito difícil É uma coisa Excepcional E acho que é uma tarefa Que a gente tem também Luz Tarefa mesmo Eu penso assim Às vezes a gente fica Meio Mas eu acho que nesse caso É fazer com que o nosso Curso Os nossos cursos Voltando lá Num tema que você puxou Logo no começo Que é o curso De música popular brasileira A gente tem o nosso De Santo Amaro Tem esse AD Em cinco polos Da Bahia Mas fazer com que esses Eu digo Esses polos Às vezes eu brinco Tem os cinco polos Você tem de cabeça Os cinco polos? Tenho É Ipiaú E Ilhéus Que são mais ou menos próximos Ilhéus Bastante conhecido Ipiaú Que já é um pouco mais Para dentro Do continente Do continente baiano Um pouco mais para dentro Mas é próximo de Ilhéus É Ilhéus Ipiaú Simões Filho Aqui Vizinho nosso Oh meu Deus Ilhéus Ipiaú Simões Filho Seabra Chapada Diamantina Oh estou doido Para essa pandemia Passar logo Para visitar todos Visitar Ilhéus Seabra Simões Filho E Capim Grosso Que já é mais para cima Pré-de-se do Bom Fim Bahia E um barato A gente estar nesses lugares E aí eu brinco às vezes E tem o Polo de Santo Amaro Também O Polo maior de todos Que é o Polo de Santo Amaro Mas eu fico fazendo Essa brincadeira Até para a gente criar Também essa circulação Como se fosse Nos seis Enfim Localidades Onde tem Curso do Secúte O de Lia Tem mais cinco Agora eu não lembro De cor Eu sei que alguns Talvez Os mesmos Mas acho que tem Feira de Santana Simões Filho Acho que também tem Lia Mas não lembro os outros A gente precisaria conversar Com o nosso colega Explicar para quem não sabe Que Lia é licenciatura em arte Que a gente também tem em EAD Então são dois cursos Que a gente tem no Secúte de EAD Que é licenciatura em arte Licenciatura em música popular E que é uma chance também Para quem tem interesse nisso Nesse universo da música popular De trocar com as pessoas Que são do território mesmo E aí poder fazer Essas trocas Que podem ser muito interessantes Porque da mesma forma Que a gente fica Maravilhado Com as Com as Rítmicas E com As metragens As métricas Rítmicas Do Estranho Do Candomblé Por exemplo Tem muita gente aqui Que Por ter Por conviver muito Com essas métricas Não tem muito Contato com três Ou quatro por quatro Ou três por quatro E aí acha isso E se encanta Com isso também Então a troca é boa Eu tenho visto isso Ao longo dos anos Nos nossos seis anos Aqui Que a troca é boa Porque a gente também A gente pensa que não Mas a gente também Leva coisas Sim E aprende também E ao mesmo tempo Também ensina coisas E traz informações Que as pessoas não conhecem E isso vai enriquecendo A cultura também Não Enfim Tem mil possibilidades Por exemplo Do Polo de Piau Outro dia Uma pessoa entrou em contato Comigo Um produtor cultural De lá Olha Eu sou amigo De um aluno seu Mauro E eu estou com um projeto Sobre o samba de Caruru É um projeto Fomentado pela Leão de Blanc Então a gente Queria divulgar o trabalho Ele pediu Para gravar Um depoimento Eu falei Cara Olha que legal isso Colocar em dia Porque a gente Acabava naquela também Tanta coisa para fazer Às vezes E aí nessa hora Ele me lembrou isso Falou Cara Então A gente precisa estar lá Em Ipiaú Quer dizer Ipiaú está aqui E a gente lá Conviver com essas Realidades No caso musicais Por custo de música Locais As nossas de Santo Amaro São imensas Samba de Roda Capoeira O Candomblé O Maculelê E mesmo outras coisas A música Cancional A música Com Roberto Mendes Com Márcio Valverde Livra Milena O Rock and Roll Tudo Então a gente tem Essa Também tem Que é também Presente aqui Quer dizer É uma Multiplicidade De coisas Muito grande Agora Com relação Clube da Canção Você falou Que você está com Perfil no Instagram Clube da Canção Então o pessoal Já pode procurar O perfil Clube da Canção E tem Tem site também Lampa No YouTube Não A gente acabou O clube Era uma atividade Muito Presencial A gente Junto com o Clube da Radiola Que é O nome Clube da Canção Eu sempre Brinco com A Tatiana Lima E com a Nádia Vlad Que são As mentoras Do Clube da Radiola Que é um projeto Fantástico Sobre O acervo Fonográfico Principalmente em discos De vinil Mais em outros Outros suportes Também Mas muito ligado Ao álbum Que eu acho Que é uma parte Fantástica Da história Nossa Da música Aí eu falei Olha Eu vou criar Uma coisa Sobre canção Mas então Eu vou meio Plagiar Mas não é Para plagiar Para roubar A ideia É para a gente Caminhar junto Os dois clubes Então a gente Vai ter aí A carteirinha O uniforme Lincando Com a ideia De um clube Mas eu vou Pensar essa coisa Do Clube da Canção E a gente Começou muito De certa forma Não tinha Esse nome ainda Mas logo No começo Do Secult Fazendo coisas Cantando E aí depois Teve A gente teve A oportunidade De fazer Algumas apresentações Bem Enfim Com um certo volume De programação Com você Do Canto Com o Rodrigo Paulinho A Karen Vindo lá De feira Acho que ela já Estava lá em feira Uma cantora Fabulosa A Karen Mendes Sim Grande cantora Fazendo Está construindo Uma carreira Incrível O Tati Comentando Raimundo Cantando Foi muito interessante Porque a gente Fez todo um repertório Enfim Um monte de gente Bacana envolvida O Adriano Que também trabalha Com análise de canções Então a gente Estava Nesse Enfim Processo De vamos tentar Fazer E tocar E cantar E comentar Aí veio a pandemia É A pandemia E Então aí A forma E teve agora Um edital De arte e cultura Que também Abria a possibilidade De trazer Estudantes Como bolsistas E nossa Foi Fabuloso Que eu acabei conseguindo Dois jovens Muito talentosos Que é o Moisés Maia E o Messias Araújo Então a gente Na verdade O clube Estava meio assim Mais para lá Do que para cá O clube da canção Mas com a vinda deles A gente começou A tentar Revitalizar Essas ações remotas Né Essas ações online Enfim E aí Acabou buscando O Instagram Então estamos Num processo De construção Que eu Aquele assim Para ser bem sincero Não é que eu espero Que ele não vá Muito longe não Eu espero Que a gente volte Logo a fazer Presencialmente Presencialmente Continue dando Suporte para a gente Com o site Com o canal No YouTube Mas acabou Que por enquanto A gente se restringiu De certa forma No Instagram Por causa da praticidade Da questão Mas os meninos Estão super Eles tem dois A gente aqui também No canal Arte ao vivo Também A gente fez também A Cherry Que é a nossa monitor Também está Trabalhando Nessa frente Do Instagram Porque senão A gente que é Migrante digital A gente não dá conta De todas essas coisas Ao mesmo tempo Mas acho que tem ficado Muito legal E o Clube da Canção Eu tenho pensado Muito nisso É um projeto Que tem Muitas coisas Interessantes Para oferecer No sentido Inclusive De fazer Despertar Para as pessoas Todo mundo gosta De cantar Mesmo quem diz Eu não canto Eu sou desafinado Mas mesmo a pessoa Que é muito desafinada Ela vai lá E tenta E a grande satisfação É poder ter Essa oportunidade Do canto Porque nós temos Essa tradição Da canção popular No Brasil Que é fundamental É formadora De nós De nós todos Enquanto cidadãos Mesmo É parte Da nossa cidadania Então acho Muito importante E legal você falar isso Lúcio Porque é um jeito Muito interessante Muito próprio De Como é que eu vou dizer Não me foge a palavra É interpretar Mas é interpretar Nesses lados Então quando eu digo Quando você canta Você tem outra percepção Sobre o que está sendo cantado Por você mesmo E por um coletivo Então é muito gostoso Às vezes Eu fazia uma coisa Quando eu morava Na Baixada Santista Trabalhava num projeto Cultural E principalmente teatral Mas que tinha Várias vertentes Então a gente Viajava pelo interior Do Brasil A gente foi para Tocantins Foi para Interior de São Paulo Interior de Minas Interior do Espírito Santo Viajou para Dedé Um projeto Chamava Teatro a Bordo Era um container Adaptado Para fazer apresentações E eu estava lá Trabalhava com várias coisas E eu propus Eu queria fazer um negócio Chamado Roda de Cantoria Que era uma espécie Que era uma espécie De karaokê Mas era o karaokê De um certo chame Era um grande barato Era uma delícia Porque o que acontecia O karaokê Na verdade Era eu tocando violão E meio puxando As pessoas Para a gente cantar Juntos Chegava numa praça Montava o container Projetava as letras Da música Das canções E falava Gente Vamos cantar junto É aquele negócio Meio que acontece também Sabe Na música popular Você está cantando E chama o refrão Então eu achava Aquilo um barato Porque eu ficava Às vezes olhando Para o público Duas coisas Que eu sempre adorei Isso E outra coisa Que eu fiz muito Que é tocar na noite Adorava tocar na noite Sim Tocar na noite É incrível Porque às vezes Você olha Eu lembro uma cena Lúcio Que assim Estava tocando Acho que Shot das Meninas É um hit E acho que foi escrito Em 1948 Eu não sei Antes dos anos 50 Certamente 48 ou 46 Não sei Claro Marisa Monte Regravou E etc Mas eu olhava Para o público Eu estava lá Tocando E tinha uma menina De uns 12 anos Cantando Cantando Fabulosa Essa menina Acho que nem a mãe dela Era nascida Quando essa canção Foi composta Enfim E a gente está aqui Cantando Um monte de gente Então tem isso É gostoso É bonito Faz bem Inspira E a gente E traz esse acervo Que como você destacou Hoje Várias vezes Que é um acervo fabuloso Tem mil pessoas Você falando aí Me fez pensar Que o que está faltando Para a gente É montar um circo Isso aí Não menino Esse cataguarda Era praticamente O espírito dele Era muito de saltimbanco Era uma delícia Isso é muito legal Vamos montar Quando voltar o presencial Vamos montar o Circo Secult Essa coisa da praça Essa coisa Ela é muito É muito legal Enfim Surpreendente Você vê de tudo Quando você toca na rua Na praça É um grande barato também E mesmo quando toca na noite Eu lembro assim também Que era um Eu até estava lembrando A gente fez essas incursões também Quer dizer Algumas dos clubes da Radiola Foram em bares Foram 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 O Bial ali Que é um bar Que a gente faz sempre Exato Que já foram espaços De convivência cultural De produção cultural Quer dizer Eu lembro assim Enfim Em várias situações De você ter um bar Que você ia lá Para ouvir Determinado tipo de som E para curtir a noite também Mas era um lugar Aqueles bares místicos Isso é uma coisa muito legal É Isso é uma coisa muito legal Isso é uma tradição brasileira Muito bacana E é uma coisa muito legal Que eu vi, por exemplo Que acontece lá em Brasília A gente teve Com os novos cachoeiranos lá E o professor lá Da escola de música Ele também faz uma roda de samba Com outros colegas Músicos da escola de música E outros também De outros lugares E eles fazem uma roda de samba Em Brasília A coisa mais estranha Porque aqueles Aquelas super quadras E tem um bar assim E lota de gente E foi uma das melhores Apresentações nossas A mais mambembe De todas que a gente fez lá E uma das melhores Se não a melhor Apresentação nossa Foi ali Naquela precariedade total No meio das pessoas E tal Mas quente Dessa coisa da apresentação ao vivo Que é muito Que se dá de forma Muito especial Nesses lugares Jorge A gente tem que Lembra que eu falei Para você no início Não Dura uma hora É Então A hora vai passando Porque a conversa é comprida E ia gravar E aí E aí a hora vai passando Eu queria pedir Para você escolher Uma música Para tocar agora Para a gente Fechar o programa Uma da sua escolha Eu ia até mesmo Sugerir o shot Das meninas Mas deixo você à vontade Porque pode começar Por ele E depois ir Para outro lugar Será que eu lembro ainda Lúcio? Faz tempo Você que sabe Se você também achar Que não é Não é uma boa Você cantar isso E quando você cante Você está afim de cantar Estou lembrando aqui Uma das músicas do solo Para poder O pessoal também conhecer Deixa eu ver Vou lembrando aqui também Perdoem aí se eu errar Porque Mas sabe como é É desse repertório Da noite Assim Do forró Ele começa Como é que é? Mandacaru Quando flora na seca É um sinal Que a chuva chega No setão Toda menina Que enjoa Da boneca É sinal Que o amor Já chegou ao coração Meia comprida Não quer mais Safato baixo Vestido bem sentado Não quer mais Vestite mão Aí era aquela hora De chamar a galera Para cantar juntos Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha aduentada Não come, não estuda Não dorme, nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar 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 Ela só quer... Tá lembrando meus tempos de forró Como é que era, mano? Só quer, só pensa em namorar Existe uma serra pequenina Pra homenagear o nosso querido Ela é pequenina Santa Maris Me quer um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco durva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E eram os olhados intacta retina A cajuína, a cristalina, em Teresina E essa é bem Clube da Canção, além de forró, né? Porque você imagina como você falou Claro, é um compositor, um cancionista refinadíssimo Mas é um meio popular Mas que começa com a seguinte Frase metafísica, sei lá Existimos a que será que se destina Grande pergunta metafísica Isso é verdade É, muito grande E que eu tô com esse violão novo E ainda tô apanhando um pouco dele Vou tentar tocar esse G-Chá aqui Que se chama Futako Que é uma canção do solo Que se chama Futako Que se chama Futako Oi E quem desfruta diz Morena E bebe do teu aluado Teu calorinha pequena Ainda vale cozinhar Currão de lenha, quebranta e novena Reza brava e patuar Não sei se jabuticaba, maçã Ou vaia, carambola, sapucaia Um pêssego na Roma Talvez laranja, tangerina, gabiroba Menina, tu tem de sobra O vício da hortelão Como vou saber O gosto de cada cor Que madurou em você, Morena E cobriu teu corpo de flor Mas pra descobrir Vou ter que experimentar Mais uma vez essa noite, Morena Vem logo me namorar Vem logo me chamar Vem logo me namorar Oromi Maior Oromi Maior Oromi Maior E abador Oromi Maior Oromi Maior Oromi Maior E abador O que eu gosto dessa canção aqui É essa perspectiva de tentar trazer o gexá Pra dentro do violão Que é um ritmo eminentemente percussivo De instrumentos de percussão Mas é uma viagem também Essas duas portas Vou dar uma maciada Muito legal É uma viagem, na verdade Que deu, inclusive Aquele tipo Pro pessoal que curte Por exemplo, Caetano Veloso E que ouve muitas vezes Em muitas músicas dele Aquelas levadas Que é uma Já é uma elaboração Do gexá original Do que você ouve, por exemplo Do Filho Gigante Que é muito mais complexo que isso E ele fez essa elaboração Na direção Do que é a batida da bossa nova Isso é que é muito interessante Ele conseguiu fazer essa Essa síntese Que até depois O próprio João Gilberto Aproveitou Em algumas interpretações De canções do Caetano Veloso Ele usou essa coisa E que é o Eu me lembro de uma vez Ver um baterista Que eu gosto muito Que é o Renato Massa Tocou com o Edmota Tocou com 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 o outro João O João Donato E ele falou assim Não, Donato não gosta Que você chegue na bateria E faça Tic-tuc-tuc-tuc-tuc Ele disse que isso Ele não quer saber Porque o samba dele Está mais puxado Para o Jexá Então ele gosta mais Daquela outra levada que é tum-tum, tum-tum. Ele gosta mais e faz questão disso. Se você observar bem, o samba do Donato tem essa característica. Todo o cancioneiro dele tem esse molejo baiano que ele entregou e introduziu na Bossa Nova esse outro caminho, esse outro mel na coisa. E o Ijechali tem, além de tudo, uma certa poética mesmo. Ele leva a gente sempre para uma coisa mais lírica. Engraçado, é um ritmo. E o que ele puxa de melódico e de harmônico também vem... O próprio trilhos urbanos tem uma coisa... Oxul, Logum, Edé, Oxalá, são as condições todas que têm essa onda. Essa serenidade... É, essa coisa do caminhar, que é o que vai junto, essa trilha que vai junto. Jorge, querido, a gente poderia continuar nessa conversa indefinidamente. A gente vai ter esse privilégio. Vocês que estão assistindo, a conversa vai terminar aqui. Mas essa conversa, para vocês terem uma ideia como é, ela continua. porque eu estou só a 40 quilômetros do Jorge, eu posso ir para a casa dele agora e a gente ficar com uma caixa de cerveja do lado e estender essa conversa o dia inteiro. Isso a gente vai fazer ainda. Sim! A pandemia vai acabar, a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu agradeço imensamente a você pela sua disponibilidade. O Jorge não podia gravar no dia, não podia fazer ao vivo no dia, mas fez essa conversa aqui hoje comigo. E aí, então, vocês já vão ter... Na sexta-feira, vocês vão estar vendo isso já passado o evento, mas, enfim, essa conversa continua. E se você que está assistindo gostou e está interessado em estudar conosco, vem para cá, porque tem, inclusive, maneiras de você estar onde você está e se conectar conosco também. Então, essas possibilidades estão todas colocadas aqui. É só uma amostra dos vários cruzamentos possíveis que esse território da música popular aqui no Seculte tem. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai continuando aí nas nossas conversas e eu convido a todo mundo que assistiu hoje aqui o Sonho e Movimento. Daqui a 15 dias, ou seja, sexta-feira, sim, sexta-feira, não. Deixa eu botar de novo aqui. Eu sempre gosto de botar o lembrete. Sim, sexta-feira, não. Sempre às 13h30, a gente está aqui com o Sonho e Movimento. Então, na próxima semana tem o que já é tradicional, o estudo da performance, que é às quatro horas da tarde. e na outra semana a gente volta com mais um convidado às 13h30. E já tem um convidado, viu? É isso. Jorge, muito obrigado. Um grande abraço. Fica aí que eu vou encerrar o programa e aí a gente ainda fecha o papo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram e aguardamos vocês na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Lúcio. Boa tarde, vai ser, né? É, boa tarde.